Vamos ver esse momento aqui, gostoso de nós agora Eu não tenho a dança pra dançar, eu não tenho a dançar A noite de conversões que eu vou dançar, tá bom? Vamos juntos pra dançar Olha o meu caminha, eu não tenho a dança de mulher Tá sem a vida manchada, já tem a dança Eu não tenho a dança, eu não tenho a dança Olha o meu caminha, eu não tenho a dança Eu não tenho a dança, eu não tenho a dança Eu não tenho a dança, eu não tenho a dança Eu não tenho a dança, eu não tenho a dança 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 Tchau, tchau.